Bom dia, boa tarde ou boa noite. A live hoje que ia ser no Facebook vai ter que ser aqui direto no Instagram. Por alguns problemas aí, técnicos aqui da minha casa, as coisas não funcionaram, eu fiquei lidando a madrugada inteira aí com a minha internet, então tem alguns problemas aí, mas vamos fazer aqui direto. Para quem nunca viu, é um estúdio de TV, tem um pano azul, esse pano azul, não sei se vocês sabem, desaparece na hora da edição e entra em outras coisas no lugar, entra no fundo lá que o nosso diretor coloca, certo? Então aqui eu estou com o estúdio, aquele meu quadro que vocês já conhecem e o fundo azul que muita gente não conhecia. Tudo bem, nossa live de hoje, matemática de novo, matemática na veia, estamos aqui no Não Perca a Cabeça. Antes de qualquer coisa, anunciando a nossa plataforma e entrar no ar hoje, ontem na verdade, vai entrar amanhã. Segundo o meu diretor interplanetário do Não Perca a Cabeça, faltam pouquíssimas coisas, pouquíssimos detalhes para entrar de vez. Então, sei que está todo mundo aí preocupado, desesperado com relação à plataforma, vai entrar provavelmente amanhã, no meio da tarde, certo? Então, muito bem, até lá, nem você, nem eu, ninguém de nós perca a cabeça. Estou bem. Recadado, grande abraço, estudos de filosofia, Érica Lacerda, grande abraço, boa noite para vocês também em Curitiba, 8 horas e 3 minutos, isso? 8 horas e 3, 8 horas e 2 minutos. Então estamos ao vivo aqui na plataforma Não Perca a Cabeça. Hoje, matemática de novo, na veia. As pessoas me perguntam, por que o Enem cobra essas coisas desse jeito? Já contei para vocês várias vezes, quem tem assistido lá os encontros no canal YouTube, deve saber por que o Enem, o Inep, na verdade, que é quem faz as provas, que cobra as coisas de uma maneira que eles chamam de vinculada ao dia a dia do estudante. Então eles contam aquelas historinhas, eles criam todo um contexto e perguntam as coisas para ver se o estudante tem discernimento de entender toda aquela historinha que está sendo contada e vincular isso ao dia a dia. Então eles contextualizam toda a questão da matemática, da física, da biologia, da química, da língua portuguesa, numa história aí que eles inventam, que o João atravessou a rua e daí veio o vento e bateu nele. Então eles contextualizam e perguntam para vocês se vocês sabem realmente o que está acontecendo. Então essa é a ideia. Alice, grande abraço, Manuela, Brenda, Duda Cabral, sejam bem-vindos todos. Sejam bem-vindos. Então, aquela velha frase, matemática é para alguns bichos de sete cabeças, não deveria ser, não deveria. Eu falo para pessoas que a culpa de você não gostar de matemática não é sua. A culpa, se é que é alguma, é de quem passou lá nas escolinhas aí do nível fundamental e médio, na sua vida, sem ter deixado que você criasse gosto pela matemática. E pelo contrário, fazendo com que você odiasse a matemática. Eu sempre brinco com a professora Maria Queiroga, se ela estiver nos assistindo, lembra-se. Matemática é mais fácil, tem só dez símbolos. Lá na língua portuguesa tem 26. Então lá o dá o não na cabeça, certo? Mas não vamos insistir numa coisa. Matemática é só contínua. O problema é o que fazer com as contínuas. Então as pessoas me perguntam assim, no caso dessa equação de segundo grau, por exemplo, as pessoas têm uma dificuldade imensa quando o assunto é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Muita gente quer usar o Báscara, porque quer, porque quer usar o Báscara. O cara não precisa. Nós temos aí um metro que a gente diz aí há 500 anos e o seguinte. Esse cara aqui é a soma das raízes com sinal trocado. Esse cara aqui é o produto das raízes. Sempre assim. Então, se olhando para a equação de segundo grau, você tem que descobrir dois números, ou seja, x linha e x duas linhas, cuja soma dê esse cara aqui com sinal trocado. Ou seja, se aqui é menos 5, a soma tem que dar 5. E cujo produto tem que dar esse cara com sinal dele mesmo. Então, quais são os dois únicos números na Terra, cuja soma dá 5 positivo e o produto igual a 6? Claro que só pode ser 2 e 3. Entendeu a ideia? Então, se já fez aqui, x linha é 2, x duas linhas é 3. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Então, isso é um caso para você levar para o resto da vida. Não fique quebrando a cabeça com máscara. Embora, claro, você tem que saber a fórmula toda, mas na hora do Enem, na hora dos vestibulares, não dá tempo. Não dá tempo. Certo? Porque vamos reinventar a roda se você tem esse mecanismo. Essa é a grande pergunta que eu falo. Outra coisa com relação ao logaritmo. As pessoas dizem assim. Ah, eu não tenho ideia de quem seja isso aqui. Primeira coisa. Quando a base não aparece, log de 1.000, saiba que ela está escondida aqui. Tem um 10. Quem é o logaritmo? Você tem que saber. O logaritmo simplesmente é o expoente desse cara. Eu coloquei 4, eu estou dormindo, desculpe. Nesse horário com sono, tendo dar aula o dia inteiro, não sei nem o som. 3. Por que 3? 10 ao cubo é 1.000. 10 ao cubo é 1.000. Entendeu? Então, é aquela velha fase. Quando você faz 10 elevado ao cubo, 10 vezes 10, vezes 10. Ah, como é que eu sei isso? Olha a grande dica. É só contar dois e zeros. Ah, só contar dois e zeros. Mas vale sempre? Não, só vale quando a base é 10. Só vale quando a base é 10. Por exemplo, se perguntarem para vocês quem é o log de 8 na base 2, não tem o que fazer a não ser decompor o 2. Decomponha, desculpe, decompor o 2. Decompor o 8. Quem é 8? É 2 ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que log de 2 ao cubo na base 2. Só que tem uma propriedade muito bacana do logaritmo que diz o seguinte. Se eu tenho log de A elevado a N na base B, eu pego este N e ponho para frente. Fica N log de A na base B. Então, aquele 3 que está em cima do 2, eu ponho para frente. 3 que multiplica log de 2 na base 2. Quando o logaritmo que a gente manda, que é esse cara beluta, é igual à base, que é esse cara beluta, tudo isso aqui vale 1. Então, 3 vezes 1 é o próprio 3. E é verdade, 2 ao cubo, 2 ao cubo, dá 8. Entendeu? Então, o logaritmo é mais fácil do que parece. Só que daí tem um problema que a banca, principalmente o NEP, gosta de cobrar. Então, vamos lá. Você sabe que logaritmo, potências... A banca gosta dessas coisas. A banca é bem miruta, gosta dessas coisas. A banca diz... Filhinho, quanto é mais ou menos o log de 30 na base 3? E você pensa... Cara, eu não tenho a mínima ideia. Não vai dizer que é 10, que eu estou na tua cara. Ah, porque 3 vezes 10 é 30. Não é isso que a banca quer saber. A banca quer saber qual número eu coloco em cima do 3 para dar 30. Isso que é log. Log é um expoente, filho. Log é um expoente. Lina Samara, Zanichel 98, Gabriel Patussi, Vini Yoli, Damiana Freitas, Estudo e Rotinas. Estão todos errando, abraço pra todo mundo. A banca quer saber quem é isso. 3 elevado a alguém da 30. Só que, eu vou contar um segredo. Não tem nenhum X inteiro que satisfaça essa equação. Nenhum X inteiro que eu coloco lá satisfaça. Mas, em compensação, eu sei de algumas coisas. Eu sei que 3 elevado a 0 dá 1. 3 à primeira é o próprio 3. 3 ao quadrado é 9. 3 ao cubo é 27. E 3... Opa, de novo. Duas vezes. 3 à quarta é 81. Isso eu sei. Isso eu sei. Se eu sei que 3 ao cubo é 27 e 3 à quarta é 81, então eu posso dizer que o nosso X está entre 3 e 4. Com certeza o nosso X será maior ou igual a 3 ou menor ou igual a 4. Verdade, porque 3 ao cubo dá 27 e 3 à quarta dá 81. Então o nosso X com certeza está ali no meio. Entendeu a ideia? Porque não precisa saber de cor todos os logaritmos do universo. O que se pode saber é ordem de grandeza, onde mais ou menos ele está. Claro pra todo mundo? Tudo bem. Só que quando que a coisa pega? A coisa pega quando a banca começa a contar historinhas. Uma colônia de bactérias tem seu número ou sua quantidade em função do tempo, dada por 600 vezes 2 elevado a T. Primeira grande pergunta. Se é uma colônia de bactérias, ela é crescente ou decrescente? Olha que simples. Se eu tenho 2 elevado a T, isso é um número maior do que 1 e é maior do que uma fração, então com certeza vai ser crescente. Pra T igual a 0, a pessoa pergunta quantas bactérias eu tenho no tempo 0. Então olha que fácil. No tempo 0, você faz lá 600 bactérias vezes 2 elevado a 0. Só que 2 elevado a 0, a gente sabe que isso aqui é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então eu tenho 600 bactérias. Eu começo com 600 bactérias. Daí a pergunta da banca é assim. Quanto tempo depois eu terei, por exemplo, 2 mil bactérias? Não, 2 mil vai dar trabalho. Vamos pensar em 2 mil e 400 bactérias. Então, quando, em qual tempo? Agora a coisa mudou de figura. Em qual tempo, que eu não sei, eu teria uma quantidade de 2 mil e 400 bactérias? Vamos lá. 2 mil e 400, que é a nossa meta de chegar a 2 mil e 400 bactérias, será 600 vezes 2 na T. Certo? Esse 600 está atrapalhando aqui. Então eu passo dividindo. 2 mil e 400 por 600, será 2 elevado a T. 0 com 0, 0 com 0. 24 por 6 dá 4. 4 vai ser 2 elevado a T. 2 elevado a T é 2 ao quadrado. 2 elevado a T é 2 elevado ao quadrado. Como eu tenho potências de mesma base, 2 elevado a T é 2 elevado ao quadrado, pego o 2 e vai embora. Pego o 2 e vai embora. T mais 2. E é verdade. Olha que bonitinho. Vou fazer uma tabelinha aqui. T, que é o tempo, quantidade de bactérias em função do tempo. Para o tempo igual a 0, a gente viu, são 600 bactérias. Acabou de ver lá. Para o tempo igual a 1, se faz 600, que está aqui, vezes 2 na primeira. 2 vezes a primeira é 2. Daqui a dois anos nós teremos 2.400 bactérias. Dois anos ou dois minutos ou dois segundos, depende do que a banca dê de unidade de tempo. Então, entendeu o que é equação exponencial? Veja que uma coisa é o inverso da outra. Equação exponencial e logaritmo são exatamente o inverso da outra. Entendeu a ideia? Muito bem. A banca ama essas coisas, só para lembrar. Então, essa coisa da quantidade de bactérias, blá, 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 blá. Mas veja que, nesse caso, foi crescendo. Você viu? As bactérias foram crescendo ao longo do tempo. 600, 1.200, 2.400 foram dobrando. Por que dobrando? Porque lá tinha um tal de 2 elevado a t. O problema é, a meia-vida de um átomo é dada pela fórmula. A meia-vida em função do tempo será 40 vezes 1.5 elevado a t. Ou para a banca derrubar mais ainda, diz assim, elevado a t. Isso é meio biruta, porque a banca não te dá o k, mas não dá nada, só o 40 e o 1 lá na frente. Só que, olha a grande dica, a primeira grande dica. Você sabe que essa equação é decrescente só por causa disso daqui. Então, olha, isso aqui pode ser chamado de PG também, já que é a mesma ideia, da equação exponencial. Quando a nossa equação exponencial y igual a k elevado a x for dada, pense no seguinte. Se o k é maior do que o 1, isso aqui é crescente. Se o k está entre 0 e 1, você pode jurar que isso aqui é decrescente. Então, essa equação é uma equação decrescente. Já que o átomo vai perdendo... Ah, é verdade! E é uma equação decrescente, ele vai fazer assim, olha. Certo? Embora nunca chegue em 0, vai chegar em 0 lá no infinito, mas ele vai perdendo força, desculpem. Então, a pergunta da banca é... Considere que no tempo 0, ele tem 40 unidades lá de medida radioativa. Então, ele tem 40 unidades de medida radioativa no tempo 0. Então, a quantidade de meia-vida é de 40 no tempo 0. 40 que multiplica meio elevado a kt. Mas, se uma banca diz que acontece no tempo 0, isso aqui também é 0. Nós temos um problema aí. Como é que 40 vai ser 40 vezes meio elevado a kt vezes 0? 40 por 40 dá 1. Meio elevado a kt vezes 0, não acontece nada. Então, vamos tentar mudar aqui. Fazer conta que acontece no tempo igual a 1, para depois ficar mais claro. Então, no tempo igual a 1, isso acontece de ter 40. Então, k vezes 1. Passo 40 dividindo. 40 por 40 é igual a meio elevado a k vezes 1, que é o próprio k. 40 por 40 dá 1. Meio elevado a k. Quando que meio elevado a k vai dar 1? Vamos tentar pensar. Meio elevado a primeira... Meio elevado a primeira é o próprio meio. Meio elevado a 0 dá 1. Então, o nosso k, na verdade, vale 0. Então, aquele k não quer dizer nada. Aquele k estava só atrapalhando. Então, na verdade, eu que formulei, que nem a minha cara, tinha que tirar o negócio e inventar na hora. Mas, pense no seguinte. Primeira coisa, quando a banca tem que dar isso, tem que primeiro determinar o valor de k, para achar a forma inteira. E depois aplicar. Eu fui tentar fazer um exercício, porque na hora eu não consegui. Mas, vamos fazer conta. Em vez de 40, vamos fazer outro valor. Para a gente achar o valor decente, de gente que ganha. Isso é o que fazer o valor na hora, para a gente se ferre. Fazer conta. O tempo igual a 1 era 80. Para ficar mais doente. Agora sim. Inventar as coisas na hora, em dor de cabeça. Peço desculpa. Estou com dor de cabeça, estou com gripe de aula o dia inteiro. Não sei quem eu sou. 80 por 40 será meio elevado a kt. Como o tempo t é 1, é k vezes 1. 2 será meio elevado a k. Pergunta. Meio elevado a quem que dá 2? Meio elevado a zero dá 1. Meio à primeira é meio. Meio elevado a menos 1. Meio elevado a menos 1. Opa, meio elevado a menos 1 é o inverso de meio. Ah, então peraí. 2 é a mesma coisa que meio elevado a menos 1. Que é o contrário de meio. O que é elevado a menos 1? Cuidado. A elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre A. Guarda isso, hein? Guarda isso. A elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre A. Então, quem é isso? É 1 sobre meio. Que é 1 vezes 2. Não é verdade. Então achamos o nosso k. O k vale... ... Entendeu a ideia? Então, a gente... Eu tive que inventar aquela hora na hora, não saiu. Então, a Beatriz Emi, um abraço. Cátia Araújo, de Meisterner, de Paula Y, William E. Um grande abraço pra todo mundo aí. Entendeu a ideia? Então, quando a banca te dá essas equações birutas, primeiro lembre. Se você sobe o olhar, já sabe que isso daqui é decrescente. Então, cuide. Se aqui for o número 2, ou 3, ou 5, ou 8, ela é crescente. Se lá for um número negativo, desculpe, um número fracionário, ela é decrescente. Claro pra todos? Muito bem. Agora, sabe qual é a grande birutice? Hoje eu quis fazer aqui no quadro com o fundo azul. Só lembrando, esse fundo azul é o mesmo que é usado em fios, né? Às vezes o fundo verde, essas coisas. Porque daí é tirado por um processo chamado chroma key. E o diretor coloca o que ele quer. Então, lá no caso do Não Percabeza, você vê que é uma prateira com livros aqui. Então, esse fundo azul aqui atrás de mim é tirado digitalmente. Eles colocam o fundo que eles quiserem. Olha que coisa bacana. A banca tem uma fixação com isso. O Enem só conhece duas figuras. Eles arenderam um cilindro. Tudo pra eles é cilindro. Eles têm uma fixação, uma adoração pro cilindro. Vocês sabem que o cilindro tem uma altura H e um raio F. Quando você planifica, e é outra birutice do Enem, eles perguntam como é que fica essa figura planificada. O que é planificada? Ela vai em 3D. Como é que eu deixo essa figura em 2D? Primeira coisa, isso aqui é uma lata refrigerante, por exemplo. Você corta aqui, ó. E abre. Se você abre e planifica, ela fica isso daqui. Que é essa lateral. Se você pegar essa lata refrigerante e abrir, ela fica um retângulo. Tem a tampa de baixo. E a tampa de cima. Essa é a planificação. A banca já pegou gente exprimida com isso. A banca, já uma vez, eu já contei isso aqui no vídeo, a banca fez um comedouro de boi, onde na verdade, aquilo que eu contei, era um negócio assim, né? Era só metade da lata, como se fosse cortada assim, ó, nesse sentido. E perguntaram como é que abria. Cara, é só pensar nisso aberto. Era o mesmo retângulo, só que aqui, como era a metade, era só... Literalmente, metade. Era um troço assim. Entendeu? Muito bem. Mas a pergunta é nem a planificação. A pergunta que a banca faz é a seguinte. Considere um cone, um cone, com a mesma altura H desse centro. Quanto vai caber de volume neste cone, a gente sabe que não tem a mesma altura? Então, primeira grande dica. Você tem que saber, tem que saber, que o volume do cilindro é área da base vezes altura. Só que a área da base, não se esqueça, ela é um círculo. Quem é a área da base? PR ao quadrado. Certo? Então, o que é o volume total? PR ao quadrado vezes H. Isto é o volume do cilindro. Quem é o volume do cone? Um terço da área da base vezes altura. Onde a área da base é o mesmo PR ao quadrado. Então, a banca pede que você lembre que o volume de um cone é um terço do volume do cilindro, desde que mantidas as mesmas alturas. Claro, para tudo isso. Só que tem um caso muito especial. E aí que eu vou te dar uma dica. Alistair Grooms, grande abraço. Luca Medeiros, Débora Vieira, Ferro Rosin, Debson, Brito, grande abraço para todo mundo. A banca tem uma fixação com relação ao ao cilindro, chamado cilindro regular. Que é um troço muito bonitinho. Onde o diâmetro é igual a altura. Ou seja, isso aqui tem dois R. Só que a banca fala, considera, eu queria tentar ver de onde que a banca tira essas coisas, que tem uma esfera aí dentro. Uma esfera. Então, você vai colocar uma esfera aqui dentro. Eu coloco esse símbolo para mostrar que isso aqui é uma esfera que não é um símbolo. Ou seja, uma bola de boliche inteira. Essa esfera está dentro do cilindro. Devo se encher de água. Encheu de água aí dentro. Claro que a área onde tem a esfera não vai encher de água porque a esfera está atrapalhando lá. Daí a pergunta, qual é o volume que eu vou ter de água nesta área onde não tem esfera? Então, a pergunta da banca é quem é esse volume aqui em volta? Agora é só pensar. Nós temos o volume do cilindro e o volume da esfera. O volume do cilindro já vimos. A área da base vezes a altura, ou seja, πr²h. Quem é o volume da esfera? 4 terços de πr³. Então, o que eu tenho? Se a esfera está dentro do cilindro, a esfera está dentro do cilindro, eu tenho que fazer o volume do cilindro menos o volume da esfera. Certo? O que dá para fazer aqui? Aqui é πr²h. Lá são 4 terços de πr. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho π, tenho r, só que o r² para mim é r vezes r. r é o cubo r vezes r vezes r. Então, eu coloco que tenho em evidência πr², já que eu tenho dos dois lados, certo? Que multiplica h menos 4 terços de r. Por quê? Olha que bonitinho. Eu tenho r vezes r, que é r². aqui eu tenho r vezes r vezes r, que é r² vezes r. Então, na verdade, eu poderia reescrever isso com o π, que está em evidência que tem nos dois lados, r², que tem nos dois lados, só sobra h do outro lado, e do outro lado, o quarto terço do r. entendeu? Então, esse tipo de pergunta é... Escuta, caiu meu pano aqui. Esse tipo de pergunta é que o Enem costuma fazer com relação a essas figuras como tem uma dentro da outra. Lucas Medeiros, obrigado, melhor é você, meu irmão. Entendeu? Essa é o tipo de pergunta que a banca gosta de fazer. O assunto se esgota? Claro que não. Claro que não. Pergunta da banca com relação a... Uma palavra bonita que, às vezes, não aparece explicitamente, mas aparece dentro lá dos alfarrábios lá dos enunciados. A banca pergunta assim. Considere a seguinte sequência numérica. Eles não falam que é piada em PG, ou eles contam uma historinha para você criar essa sequência lá dentro. 2. 32. Qual que deve ser a razão para que eu tenha esses cinco números nesta ordem aí dentro? disposto dessa maneira? Qual deve ser a razão? Bom, primeira coisa. Se eu tenho, nem cai logaritmo sim, seu Lucas. Para o seu azar, cai logaritmo sim. E, aliás, cai logaritmo perguntado explicitamente na garuda. E cai também a equação exponencial na garuda também. Então, a pergunta da banca. Considere os extremos 2 e 32. Como é que eu faço para colocar três elementos lá no meio? Eu tenho os extremos, esse é o A1, esse é o AN, eu preciso colocar três. Então, olha que inteligente. Se eu tenho dois termos e preciso colocar três, ao todo, eu tenho cinco. Concorda? Claro para todos? A banca não diz que é a B.A. tem PG. Mas, a banca não conta isso explicitamente. Ela conta uma historinha lá no meio do caminho que isso vai acabar depois, não adivinhando, mas vai acabar deduzindo que se trata de uma PG. Então, eu penso o seguinte. Se eu tenho cinco elementos, tenho o primeiro, tenho o último, falta a razão. Então, lembrando, o enésimo termo de uma PG é o primeiro vezes a razão elevada a N-1. O último, eu tenho, que é 32. O primeiro, eu tenho, que é o 2. A razão, é o que eu quero. Mas, tem a parte boa. Olha aqui, eu tenho o meu N. Se o N é 5, então, o Q ao quadrado, o Q ao quadrado, desculpe, o N menos 1 é 4. Certo? Passando as coisas de lado, 32 por 2 é Q à quarta. 32 por 2, até ontem, dava 16. 16 é Q à quarta. O que você faz? Já que você quer o Q, muda todo mundo de lado. Q à quarta é 16, ou seja, Q à quarta será 2 à quarta, ou você faz para o processo mais difícil, que dá para fazer, mas eu não recomendo. Se o Q à quarta é 16, então, o Q será a raiz quarta de 16, que é um nó na cabeça. Mas, engraçado, é só você lembrar, quem é 16? 4 ao quadrado. Ah, 4 ao quadrado. Raiz quarta de 4 ao quadrado. Certo? Raiz quarta de 4 ao quadrado. Não adiantou muito, né? Não adiantou muito. Então, o que você faz? Em vez de ir por esse caminho, olha que coisa bacana. Porque raiz quarta de 4 ao quadrado vai dar nó na cabeça. Então, olha que bacana. Vale a pena refazer questões do Enem passados? Eu diria que refaça o quanto você puder. Porque, embora as questões não se repitam, as ideias se repetem. Então, log, ecuações ponencial, essa parte aí de gráfico, leitura de gráfico, principalmente, essa parte de interpretação, geometria, isso continua caindo e vai cair adeterno. Transforme o 16 em algo que você conhece. Principalmente, alguém que tem um expoente 4. É meio óbvio. 16 é 2 na quarta. Tá aí, ó. Se o que é a quarta é a mesma coisa que 2 na quarta, que nos expoente se forma? Portanto, a nossa razão será 2. E é verdade, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Entendeu a ideia? Lucas, não te expõe. Emílio Lima, a internet está lenta, a minha também está horrível aqui. Mas, a gente vai disponibilizar, isso vai ficar 24 horas por dia. Não, vai ficar 24 horas lá na nossa, na nossa story. Depois eu subo isso de novo para o canal, certo? Tô bem. Então, entendeu a ideia? PG tem essas birutices, PA tem uma birutice semelhante, a parte gráfica, tudo isso, aquilo que eu digo, você tem que ficar de olho nessas coisas que a banca pede aí. O que mais? Bom, a banca tem certas manias, e eles não vão perder essa mania tão cedo, de fazer o que a gente chama de mudanças de escalas, mudanças de variáveis. Eles dizem assim, considere um quadro com as dimensões, por exemplo, não interessa o número para nós. M por M. Se eu fizer uma ampliação de três vezes nesta figura, o que acontece com a sua área? Entendeu a ideia? Se eu fizer uma ampliação de três vezes nessa imagem, o que acontece com a área dela? Então vamos lá. Quem é a área? Lembrando que a área é chamada de S porque é superfície na língua e na surface. A área dessa figura original era M vezes N. Todo mundo sabe disso, certo? Só que daí o cara contou a historinha que ele fez uma ampliação de três vezes. Então o M passa a ser 3M e o N passa a ser 3M. Por uma questão óbvia, se ele ampliou três vezes, não vai ampliar só o M. Se não fica o negócio comprido assim. E não vai ampliar só o N se não fica comprido pra baixo. Então ele ampliou dos dois lados. A pergunta quem é a nova área? A nova área será 3M vezes 3M. portanto M vezes N 9M N ou seja a área aumentou 9 vezes. Não caia na onda da banca que fala que a área aumenta só 3 vezes. Nem 6. O cara pensa aumentou 3 aqui, 3 aqui, 3 mais 3, 3, 3, 6. Não, filhinho. Aumentou 3 em cada lado. É 3 vezes 3 porque é uma área lado vezes lado. Se um lado aumentou 3 ou também aumentou 3 a área total aumentou em 9 vezes. Claro pra todos. Minha bateria tá gritando aqui também. Daqui a pouco se acabar os senhores não se assustem porque tem essa bateria no fim. Como eu dei aula o dia inteiro fiquei fora e não tô carregando. Drica FS, Vicky Meneghini, Oberdan Siqueira, Fernanda C21, Ana Maísa, grande abraço pra todo mundo que tá aqui assistindo. Então, entendeu qual é a grande biotice? Então, aquela velha frase não perca a cabeça por nada desse mundo. O Enem tem certas manias mas aquilo que o Lucas perguntou seria bom responder questões dos anos anteriores só vendo as apostilas que a gente tem feito isso com bastante carinho. É mostrar a resolução dessas questões. Pra quem tá no canal acompanhando viu aquela da roda gigante, aquela roda biruta lá de Londres que dá os tamanhos que dá os tamanhos todos em pés e pede pra se calcular em metros. Tem que lembrar de polegada, pés, essas coisas. E aí a banca te dá a relação entre pé e polegada e depois de polegada pra centímetro. E a banca pede depois em metro. Então você tem que saber relações métricas, ou seja, com metro no meio dividindo por 10 decímetro por 100 centímetro por mil milímetros. E daí pra frente multiplicando por 10 decímetro 100 hectômetro depois quilômetro. Tem que saber isso. E tem que saber porque a banca te dá as relações lá entre pé e polegada e depois de polegada pra centímetro. Você entendeu? As coisas são eu não digo complexas mas a banca dá um jeito de contar as historinhas. Então às vezes as historinhas da banca são simples e às vezes não. Eles têm uma mania. Eles mostram a fração 3 quartos como sendo 3 quartos mesmo. Ou às vezes eles escrevem 0,75 que é a mesma coisa. Já vamos mostrar. Ou escrevem 75% que também é a mesma coisa. Tudo aqui é a mesma coisa. Vamos ver. 3 sobre 4. Se concorda que não dá pra dividir? Não dá? A menos que se faça aquela mágica. Põe um zero aqui e outro pra compensar os põe aqui. 7 vezes esses 4 28 30 menos 28 2 20 por 4 5 Então 3 quartos é a mesma coisa que 0,75 ou 75%. Teve um ano não lembro agora qual foi a banca dava um baralho e dizia assim quais figuras tem o mesmo valor? muita gente esqueceu que 3 quartos é a mesmíssima coisa que 0,75 e que 75%. Entendeu? Então cuide com isso. O Enem basicamente pede essas coisas conversão de valores no sentido de escalas diferentes pedem as vezes porcentagem pedem não juros e juros compostos porque isso não é matéria para o Enem. mas eles dão uma outra forma perguntando qual vai ser o seu capital se você investir esse negócio aqui numa taxa de 2% ao mês então eles não pedem com o nome do composto tem que aplicar com outro nome que é a tal equação exponencial porque a taxa lá do juros compostos para quem lembra quem vai ser o montante capital que multiplica 1 mais a taxa elevada quem está aqui elevado a T ou seja na verdade estão usando equação exponencial entendeu a ideia? então cuide banca pergunta essas coisas em minutos fique de olho algumas coisas que você realmente não tem um padrão disso sistemas de medidas nosso caso aqui relações métricas porque se a banca fizer relações diferentes e outros sistemas de medidas estão lá ou correspondem no caso de pés polegadas aquelas coisas todas fração tem que saber para quem não sabe somar fração assista o vídeo da borboletinha borboletinha ajudou bastante gente pelo que eu sou fração decimal ou seja transformar 075 e 75 sobre 100 e vice-versa e lembrar que 3 quartos é a mesma coisa que 075 somas e divisões e multiplicações de números reais com números inteiros com números fracionais e criadas essas coisas todas porque as pessoas se batem e se batem feio em coisas como 2 mais 3 quintos ficam fazendo o mínimo não precisa aqui ó 5 vezes 2 10 mais 3 13 por que vai inventar moda e mínimo funciona para tudo funciona para tudo 3 quintos menos 2 2 vezes 5 10 3 menos 10 menos 7 caramba por que inventar moda por que inventar moda então entendeu a ideia então esse tipo de coisa soma as subtrações com frações e multiplicação e divisão não é fácil multiplicação é só multiplicar em cima por em cima embaixo por embaixo agora divisão fração por fração tá assim mantém essa e inverte a outra para multiplicar cuidado com isso e daí log TAPG equação exponencial logaritmo dá uma olhada bem boa logaritmo dá uma olhadinha aí por favor com bastante carinho em figuras planas e figuras espaciais ou seja não só de quadrado retângulo triângulo e circunferência seria um ser humano vai cair também esfera todos os as birutícias possíveis sobre cilindro e cone paralipípedo só levar paralipípedo tá em pé prisco deitado prisma tá em pé é a mesma coisa paralipípedo prisma é a mesma coisa você pega um paralipípedo põe em pé ele vira um prisma biruta só que tem os prismas de base a banca uma vez derrubou o gente foi em prisma de base circular prisma impede base circular cara é o cilindro sim mas ninguém chama de prisma de base circular só é um cilindro por favor certo isso quando a banca ainda bem que perderam a mania esses tempos no corpo da pirâmide pirâmide normal de base quadrangular então tem que saber essas coisas um dia perguntaram qual era a área total cara a área total se é uma pirâmide tem quatro lados são quatro triângulos lembra da área do triângulo e mais a base que é um quadrado tinha que somar esses cinco lados ou seja os quatro triângulos mais a parte de baixo só que a banca o ENEM não é o INEP não é tão direto assim tem que ler história então aquela velha frase o problema do ENEM não é como tinha o problema do ENEM sempre foi sempre será você interpretar o que a banca quer então leia com bastante carinho com bastante cuidado com bastante atenção linha a linha do que a banca pede pegue um lápis você pode levar lápis ou caneta ou não sei anote com carvão com sangue com qualquer coisa mas veja o que a banca o que o que está pedindo são aquelas duas frases o que temos é o que a banca te dá o que queramos é o que a banca pede saber essas duas coisas o que a banca quer e o que a banca te dá certo? dá uma descansada meu telefone está quase gritando aqui esse é um outro é um outro um pouco maior que os outros alguns demora que vinte e cinco se mora um trigo se mora um quarenta mas daqui a gente é um pouco mais rápido porque vai bater tá pindo lá já é do caso só pra ele me ver aqui meu filho tem um susto ninguém do outro lado Camila Soares grande abraço na Clara Guiardo abraço Arcoio e demais coleguinhas então dá uma descansada aí só pegar meu telefoninho tirar aqui fiz um suporte improvisei um suporte já que eu tive que fazer uma mágica aqui ó antigamente eu pintei meu teto que de verde não funcionou com o verde tinha que fazer com o azul tá aqui ó tenho todo azul aqui lateral todo azul certo então muito bem conversamos muito em breve conversaremos aí nos encontraremos se tiver dúvida já sabe manda e-mail entre em contato com a plataforma e a partir de amanhã quarta-feira provavelmente a plataforma vai estar no ar com aquele material aquele precinho camaradíssimo pra você todo não perca a cabeça e pergunte pras questões o que temos e o que queremos eu vou e o que queremos tchau 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 tchau